Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com os nossos outros despedidos. Estou indo levando o nosso Papatame de Alisson Fox para o novo dono. E essa é a minha última viagem nesse avião. Eu estou indo de retenção para o governador Balandari de Minas. Neste caminhão que eu estou passando, já próximo a Forongatu, que fazem mais 30 minutos. Vamos voltar em Forongatu, Tenoitala. Quero mostrar para vocês aqui que, por mais que a gente esteja sozinho dentro do avião, nessa colinão, principalmente, só aqui para cá, mas a gente pode escutar desse visual maravilhoso aqui. Neste momento, um outro amigo nosso voando, lá em Curubi, e a gente está aqui seguindo a viagem, aproveitando essa paisagem que é sensacional, muito, muito, muito maravilhosa. Isso faz para que a gente sinta mais vontade de voar. Porque só a gente está todo dia voando, lidando com essa situação, consegue apreciar isso com uma intensidade muito forte. Esse é um dos motivos que cada dia mais eu me apaixono na minha profissão. E, nesse momento, nós estamos em aproximadamente 4.300 pés. Já estamos iniciando nossa descida. Estamos cruzando a 80 nós, 85 nós. E esse quilômetro a 10 quilômetros daria aproximadamente 150 quilômetros por hora. Aproximado. Estamos gravados na proa magnética 025. Estimando que mais alguns minutos estaremos pousando em porongar tudo. Muito obrigado, gente.